Olá, mano. Olá, mano. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Oi, Diego. Como foi? Nessa hora da manhã, você investiu no canal. Claro, tem que trabalhar, né? Ah, não, eu vou chassi pra comer. Já vou, já vou. Todo dia você ganha chassi. Sim, mas tá lá, já esperando. Tá nada não, tá deitado no sofá. Né? Quero comer. Tá aí, mexendo? Tá bom, Diego. Vamos lá, vai. Vamos. Eu sei, eu sei. Você acha que é só você que gosta de assistir? Não vem não. Vai, vai ver esse computador aí. Vamos lá. Vou colocar meu chassi também comigo. Tô indo, tô indo. Vamos logo, vai. Vamos logo que eu tenho que trabalhar. Tem que mexer aqui. Tô indo, Diego, tô indo. Vamos, Simba. Vamos, Simba. Vamos, Simba. Vamos, Simba, vem. Vai colocar que você vai ficar sem. Vem, Simba, vai ficar sem. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Shhh. Tô sem fim, vai colocar. Vai, a gente tem que comer logo pra gente assistir mais um episódio do Juliano. Vem, Rico. É, anda logo, Solente. Tá, tô indo. Vai, coloca nosso CC logo. Vai, anda, 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 eu tô com fome. Vai, vai, espera aí, vamos. Olá, humanos. Gostaram do vídeo? Se inscrevam no nosso canal. Até mais. Tchau, tudo que criaram em Renato. E aí, tchau, tchau.